A gratidão é uma atitude de reconhecimento pelo que temos desfrutado na vida. A começar pela própria vida, podemos enumerar muitos motivos para agradecer nossa salvação, nossa família, nossa saúde, um dos nossos queridos familiares, amigos, nossa casa, nossa célula, nossa igreja, enfim, nosso trabalho e os extras que vão além das nossas necessidades supridas. Como assim, Marcelo? Ué, tudo que tem ao nosso redor, nós desfrutamos o ar que respiramos principalmente, todas as manhãs que acordamos e vemos a natureza, a natureza exuberante que Deus fez para nós, o sol, a lua, as pessoas ao nosso redor e vejo a chance de cada dia que amanhece, que a cada dia que nós abrimos os nossos olhos e vamos ao nosso trabalho ou fazer as coisas que temos que fazer na nossa agenda do dia, nós devemos ser gratos por tudo. É possível viver sempre grato a Deus? Claro que sim. Destacando que viver constantemente num estado de gratidão certamente é uma dádiva do Espírito Santo. Só é possível na vida de quem vive nele, pois o mundo nos ensina a viver na busca desenfreada por mais, gerando descontentamento por metas não alcançadas e poucas ou nenhuma gratidão pelas bênçãos recebidas de Deus. Ou seja, a preocupação do ser humano, da maioria das pessoas, é obter o seu sucesso, o seu dinheiro. Claro que isso não é errado, desde que seja de uma forma correta, de uma forma calma, de uma forma de não pisar nos outros para chegar ao seu objetivo. O padrão que deve ser seguido ou buscado por todos os discípulos de Jesus, que somos nós, que amamos Jesus, observamos os seus ensinamentos, é o padrão ensinado pelo próprio Jesus. O mestre, que não tinha onde reclinar a sua cabeça, mas mesmo assim deu graça num momento mais delicado da sua vida, a crucificação. Vou usar isso como exemplo. Isso é ser grato em qualquer situação, por entender que está vivendo os propósitos de Deus. Ou seja, Jesus era grato em todas as coisas. Nos deixou esse exemplo de gratidão, porque pela própria palavra nós vemos que Ele veio para fazer a vontade do Pai, não a vontade dEle. Então, fazendo isso, obedecendo as ordens do seu Pai, o Deus Todo-Poderoso, Ele era grato pelo privilégio de fazer parte desse sonho de Deus, do projeto de Deus para com a humanidade perdida e foi salvo por Ele. Você se lembra de uma situação difícil em sua vida, que você deu graças a Deus e Deus agiu sem demora? O Senhor não ignora nossas dificuldades, mas ordena que oremos e lancemos sobre Ele a nossa ansiedade, conforme está escrito em 1 Pedro, capítulo 5, versículo 7, lançando sobre Ele toda a nossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de nós. A ansiedade nos atrapalha em muitas áreas das nossas vidas. A ansiedade traz estresse, e o estresse traz muitas dificuldades para a nossa vida. Outra coisa que atrapalha a nossa vida é a murmuração. Só atrapalha a manifestação de Deus em nossas vidas. A murmuração significa falta de fé, traz dúvida, discórdia, entre outras coisas. A murmuração só atrapalha o ser humano, principalmente aqueles que se dizem cristãos, porque a murmuração, nós já temos vários exemplos na Bíblia, desde o Velho Testamento, a saída do Egito, enfim, o povo que murmurou e perdeu a benção. A murmuração atrapalha de recebermos as bênçãos do Senhor. Já a gratidão, quando nós somos gratos em todas as áreas da nossa vida, nós temos, meu Deus, nós temos a grande chance, sem dúvida nenhuma, de receber as bênçãos de Deus, as mãos que estão estendidas sobre a nossa vida, de tudo dar certo. Enquanto pensamos naquilo que nos falta, deixamos de perceber o que Deus já nos abençoou. Tem pessoas que pensam naquilo que falta para elas, o desejo do coração delas se cumpra o mais rápido possível. As pessoas pensam, ah, mas está faltando isso, está faltando aquilo, ah, eu não tenho dinheiro para comprar as coisas, nos preocupamos com estas coisas, que em partes não é errada, mas quando traz ansiedade, murmuração, e coisas contrárias, coisas contrárias à palavra de Deus, nós somos atrapalhados em receber as bênçãos de Deus. E automaticamente deixamos de perceber o que Deus já fez por nós, o que Deus já nos deu de bênção, de realização na nossa vida. Por mais simples que seja, aliás, Deus se preocupa conosco nos mínimos detalhes, pense nisso. Já pensou o ar que você respira, que nós respiramos? É uma dádiva de Deus. O sol que nasce, a lua, as estrelas, a natureza, o nosso trabalho e principalmente a saúde nossa. Em tudo devemos ser gratos. A gratidão e o louvor andam sempre juntos. Quando adoramos a Deus, louvamos a Deus, estamos declarando nossa gratidão e reconhecendo que o que Ele faz é sempre o melhor para nós. Quero abrir um parênteses aqui. Quero usar o exemplo de Paulo e Silas. Estavam presos, com pés e mãos amarradas, mas seus corações estavam cheios de gratidão e cantavam hinos de louvor a Deus. E as demais pessoas escutavam dentro das celas. Isto moveu o mundo espiritual e de repente, à meia-noite, houve um grande terremoto e todas as cadeias caíram e todas as portas foram abertas. Isto está registrado em Atos capítulo 16, do versículo 22 ao 26. Aqui nós vemos Paulo e Silas, homens de Deus, estavam dando graças, presos com os pés e as mãos amarrados. Conclusão. Se você é grato a Deus, agradeça, louve-o, declare sua gratidão orando, cantando, vivendo de maneira agradável a Ele. A gratidão é uma arma poderosa, presta atenção, para as nossas futuras conquistas. Quando somos gratos, nós declaramos a palavra de Deus e através da nossa boca se cumpre o que está escrito, que nós temos o poder de abençoar e amaldiçoar. Quando murmuramos, nós estamos declarando palavras que não são bíblicas, e sim coisas contrárias à Bíblia. Então, nesta manhã, eu te convido que você venha a declarar só palavras boas, palavras de gratidão, obrigado Jesus, obrigado porque o Senhor vai abrir a porta do emprego, obrigado porque o Senhor vai me curar, o Senhor vai abrir a porta da salvação, da cura da minha família, das conquistas de projetos. Sempre fale palavras de gratidão e declare a palavra de Deus, profetize na tua vida aquilo que você deseja. Quando nós entregamos tudo nas mãos do Senhor, quando nós oramos, somos gratos ao Senhor, Deus se move ao nosso favor. Encerro dizendo o que está escrito no Salmo 37, e verso 4, deleita-te também no Senhor, e Ele concederá os desejos do teu coração. Vamos orar? Senhor Jesus, nós queremos te agradecer por esta manhã, por esta reflexão, de vivermos uma vida de gratidão. Obrigado pela paciência que o Senhor tem conosco, obrigado pelas tuas mãos estendidas, Deus, obrigado pela tua palavra, Senhor, obrigado pelas tuas bênçãos que o Senhor já derramou sobre nós até hoje, e pelas bênçãos que virão no futuro sobre a nossa vida, sobre a nossa casa, sobre a nossa família, sobre os nossos projetos. Te agradecemos e declaramos a tua palavra, Senhor, que é vida abundante, é a verdade que liberta. Senhor, muito obrigado por tudo que o Senhor nos deu. Nós colocamos a nossa vida nas tuas mãos, a nossa família, este dia, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém, amém e amém. Deus te abençoe, e até o nosso próximo encontro, na nossa devocional, com a palavra de Deus. Amém.